Meu cordial boa noite a todos, cumprimentar meu presidente, aos vereadores e vereadoras. Nós teríamos muita coisa para falar, presidente. A revolta é muito grande, né? Mas hoje, como temos pouco tempo, eu queria falar para todos os presentes sobre a crise moral que esse Brasil está vivendo. E por causa dessa crise moral, hoje eu e o assessor da dona Arlete, o Ramalete, fomos vítimas numa reunião de uma intolerância. Vivemos uma crise moral no judiciário, hoje desmoralizado perante a sociedade, para começar pela questão do auxílio moradia, né? É um absurdo o tal do auxílio moradia, a pessoa ter residência no município, trabalhar no município e ganhar 5 mil reais. Eu, quando fui transferido para a Anchieta, pela polícia militar, tive que levar minha mudança nas costas. Não recebi nada. E hoje o juiz, que é casado com uma juíza, recebem 10 mil reais. 5 mil cada um, vivendo na mesma residência e na residência deles. E aí você pega o Ministério Público, você pega os procuradores, você pega todo mundo. Nós temos, não é só Lava Jato não, todos recebem, todos recebem, todos. Aí você pega aí os nossos deputados federais, os nossos senadores, as mesmas modomias, né? Plano de saúde, vitalício, não sei o que vitalício. E você fica preocupado. Hoje eu estava na reunião de abertura dos trabalhos da Pestalozzi de Vila Velha. Fui lá como voluntário, como Ramalete foi. E uma pessoa que fez a palavra, a palavra de Deus, no início da reunião, quando eu fui fazer minha fala, ela falou que a culpa é de todos os políticos. Não é do judiciário, não é do executivo, é dos políticos. E saiu da reunião. A pessoa fez a palavra sagrada. E ela saiu da reunião. Em vez de orar por todos esses que estão por aí, né? Os vereadores, os deputados, os senadores, juízes e etc. Então, você vê que a crise moral no Brasil, para o judiciário, para o executivo e para o legislativo, está muito grande. E espero que a sociedade, no dia 7 de outubro, dê a resposta. Dê a resposta. Porque eu defendo essa casa. Essa casa que não tem décimo terceiro, não tem gasolina, não tem telefone. Não tem nada, não tem nada. Eu defendo essa casa. E acho, e acho não, tenho certeza, a maioria das mordomias dos deputados federais, dos senadores, do judiciário, do Ministério Público, tem que ser cortado. Isso é um absurdo o que acontece nesse Brasil. Mas só o povo, só a sociedade, com seu voto no dia 7 de setembro, pode mudar essa situação. Não sou candidato a nada. Não sou candidato a nada. Mas espero que a sociedade dê uma resposta. Mas não só ao legislativo. Não só ao executivo. Mas ao judiciário também. Mas temos que dar resposta nessas mordomias. É impossível um trabalhador receber apenas R$ 17,00 de aumento do salário mínimo. Isso é um absurdo. Essa é a nossa primeira fala. A segunda fala, presidente, que eu tenho tanta coisa para falar, é sobre a questão. Hoje, eu fui pagar meu talão de água e recebi lá, na lei estadual, a rede de esgoto. Eu tenho um terreno murado que tem uma ligação de água, mas eu não tenho nada dentro desse terreno. E eu tenho que pagar a rede de esgoto. Se você tem uma casa, a casa fica abaixo do nível do asfalto. Mas tem lá o local de você ligar seu esgoto, você tem que pagar o esgoto, porque é dessa lei injusta. E o que eu tive que fazer? Tive que pedir para desligar minha água. Tive que pedir para... Estou dando dinheiro para a Cezã, para tratar esgoto, e eu não uso esgoto. Eu tenho apenas uma horta no que está morado. E aí eu não sei se essa casa, vereador Naldinho, vereador Reginaldo Almeida, se nós temos como fazer uma lei em Vila Velha, trabalhar uma situação para acabar com essa injustiça. Conto com a experiência maior dos senhores, para que nós possamos trabalhar isso aí. Que é um absurdo essa situação. Meu muito obrigado. Obrigado.